A alternativa em que se verifica um desvio gramatical no que diz respeito às normas de concordância. Nada mais está pedindo para fazer quando fala em desvio gramatical. É um erro relacionado à concordância. Vamos ver, então. Foi realizada a 52ª reunião ordinária. Vamos sintetizar aqui. A 50ª foi realizada. Então, a 50ª é o quê? Olha o tamanho aqui. Olha o tamanho. Mas aqui tudo pode se resumir a ela. Ela foi realizada. Então, está correta essa daqui. Lá está pedindo a errada. Olha o desvio gramatical aqui. É a errada. Aos 5 dias e 6 de dezembro de 2019. Aos 5 dias. Então, está no plural. Tem que usar também no plural. Então, está certo. Estiveram presentes. O ministro de Estado, os convidados. Vamos inverter a ordem aqui. O ministro, os convidados, os conselheiros. Resume-se a quem? Eles. Eles estão no plural que esse sujeito. Então, nós temos que colocar. Eles estiveram. Também está correta. O secretário colocou em debate os destaques indicados, em que a grande maioria foi acatada. Então, ele, singular, verbo também no singular. Os destaques indicados. Também está correto. Em que a grande maioria foi acatada. Também está correta. Então, a errada alternativa é. Foi acordado a aprovação. Vamos inverter a ordem. Façam sempre isso. Invertam a ordem. A aprovação foi acordada. A aprovação é quem? Ela. Então, vou falar o quê? Ela foi acordada. Não é isso? E aí está errado. Quem colocou ela foi acordado? Não. Ela foi a aprovação acordada. Ok? Olha o A aqui para indicar. Então, a alternativa E é a correta. Então, a alternativa E é a correta.